A gente acabou de fazer amor Que esse prazer que você me dá Não quero te enganar Não sinto mesmo que você Não dá pra negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto Mas quando a noite cai a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas pode ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Portal do Arrocha A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não quero te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto Mas quando a noite cai a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas pode ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas pode ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Por você